São sementinhas que a gente vai plantando em 2001, 2021, 2031, 2041 e não importa a gestão que passa. O que importa é estar com esse pensamento de que as oficinas culturais é um programa importante e que ele nunca pode morrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As oficinas culturais, com toda certeza, com toda certeza, é um programa de sucesso. Já deu certo, já deu certo. Não importa o fato dela ter momentos de maior ou menor crescimento, de retração, de expansão, não importa. É um programa absolutamente bem sucedido. Num país como o Brasil, 20 anos é muito tempo, é muito tempo. Isso só acontece porque, de fato, é um programa que conseguiu ser apropriado pela cidade. Essa apropriação mesmo efetiva, real. As pessoas, elas se reconhecem nas oficinas culturais. As oficinas culturais, além de ser carro-chefe de um governo que pensa o humano, pensa a formação, a importância da cultura, enquanto formação, enquanto informação do ser humano, é um dos trabalhos, para mim, mais importantes que existem. Quando eu retorno em 2017, já como secretária municipal de cultura, havia uma clareza muito grande, desde a construção do programa de governo e das amplas discussões que nós fizemos para desenhar o que nós desejávamos para a cultura no município, já havia uma clareza muito grande de que as oficinas culturais tinham que reassumir uma condição que, durante anos, ela foi paulatinamente perdendo. E aí, o que ficou muito claro naquele momento, e que, para mim, hoje, mais do que nunca confirma esse diagnóstico que nós fizemos, é que o programa havia envelhecido. Porque, assim, era um programa que já tinha, naquele momento, tinha 17 anos, 17, 18 anos, estava entrando no 18º. Então, elas deixaram de dialogar, de alguma maneira, ou de diversas maneiras, com uma parte expressiva do público que ela queria atingir. E, portanto, elas deixaram de ser atrativas. Uma vez feito esse diagnóstico, aí nós começamos a estabelecer estratégias de ação. E aí é o que vai se desenhando, a partir de então, até a gente chegar aqui onde está. As oficinas culturais, elas sempre atuaram em parceria com outras instituições. É muito importante acessar os territórios. Nós temos muitos bairros que fazem parte dos territórios em rede. E a periferia é o nosso ponto, o nosso ponto principal, o nosso público-alvo. O primeiro contato que eu tive com as oficinas culturais foram nas praças, nas ruas. A molecada falando sobre programas de incentivo à cultura, a qual eles poderiam ter a oportunidade de sair das ruas e praticar esporte, manifestar a sua arte, a sua cultura, através da dança, teatro, artes visuais. Quando entrou a pandemia, que foi o ano passado, a gente não sabia o que fazer muito na questão inicial. Por quê? A gente não sabia como que ia acontecer isso. Ninguém sabia. Aliás, o mundo não sabia como que essa pandemia, o quanto tempo essa pandemia ia durar. É porque a gente achou que ia durar apenas 40 dias. Somos muito otimistas, né? Só 40 dias, então vamos pensar. E aí a coisa não acontecia. E aí a gente teve que pensar em como levar as oficinas de uma forma que a gente pudesse atender o mínimo. E aí o programa de oficinas culturais sempre foi um programa presencial, de levar o professor até a periferia para trabalhar com as crianças, com os alunos, em parceria com instituições, com os CRAs, com tudo. Então a gente ficou pensando como que a gente ia fazer isso nesse processo novo, que agora é para sempre, através de aulas não presenciais. Foi aí que começamos a questão dos vídeos. Vamos fazer vídeos com os professores e vamos colocar numa programação de agosto a dezembro dentro do site da prefeitura. Não vamos atender todo mundo, não vamos atender. Mas é uma forma de mostrar que as oficinas estão acontecendo. Então a gente teve um baque, assim, de trabalhar, mas nunca desistimos. E hoje a gente conseguiu trabalhar com os professores da oficinas culturais através de aulas online dentro do programa, através das páginas da prefeitura da Araraquara, tentando chegar ao máximo que a gente podia chegar dentro das periferias, levando carro de som, avisando que dentro da plataforma da prefeitura vai ter aulas com os professores. Principalmente os professores também era muito novo para eles trabalhar a questão online, processo remoto. O que é isso, online, remoto? Eu me peguei muito na parte tecnológica, né? Apesar de trabalhar com vídeos, algumas coisas, mas muito bem, muito simples, né? Eu tive que aprender a lidar com essa parte tecnológica para conseguir atingir, nem que fosse minimamente, esses alunos que continuaram ou que iriam começar, né? Mas para mim também foi um grande desafio. E, assim, o lance do feeling, né? De estar presencial, de sentir, de estar ali consertando uma movimentação, de tentando evoluir um movimento, isso é meio que inviável, mas a gente vai nessa parte visual, né? E tenta arrumar e consertar e tentar essa evolução diante dessa forma, né? Foi o que a gente encontrou no momento. Quando iniciou a pandemia, eu fiquei bastante assustada, né? Falei, meu, como a gente vai fazer agora? Porque é diferente de eu, Patrícia, adulta, fazer um curso qualquer, né? Pela internet. Elas são crianças. Principalmente minha turma de baby class, que são 3, 4, 5 anos. Como fazer elas ficarem olhando para o tela de um computador mais de 10 minutos? Não é mais de 5 minutos? Porque elas enjoam muito rápido, né? Mas aconteceu. Eu acho que a vontade delas saírem da casa, daquela coisa de não posso ir para a rua, não posso ter contato, acho que a vontade delas foi muito maior do que a minha criatividade. O que eu vejo é que o mundo ainda ficou mais preconceituoso ainda. Então, a gente está tendo dificuldades para poder trabalhar. As oficinas culturais, elas vêm também do calor humano. Elas vêm também do toque, do acolhimento. E com a pandemia, é muito difícil a gente estar trabalhando nessa parte. A gente está fazendo esse retorno de forma reduzida, com muita responsabilidade, seguindo todos os protocolos sanitários. E essa nova forma de aula remota, para mim, é nova. Mas eu estou pegando jeito e a gente vai chegar lá, sim, eu creio e tenho certeza. Algumas oficinas eram muito certas. Eu tenho até a oficina de artesanato, que teve uma sequência de vídeos. E esse foi um piloto para a gente pensar nas oficinas em forma remota mesmo. Como é que a gente poderia atender? Então, foi um piloto, tanto que está até hoje no YouTube da prefeitura, as oficinas, os vídeos, para a gente tentar tirar um pouquinho dessa defasagem. A cultura foi muito afetada com a pandemia. Ainda é um setor afetado, mas a gente tem esse suporte da secretaria. Nós temos esse suporte, essa vontade das pessoas fazerem. Isso é que importa. Eu acredito que as pessoas estão de passagem. Eu aceito o desafio de hoje estar nas oficinas culturais, mas entendo também que eu posso estar de passagem. O que não pode acontecer é o programa terminar. Então, assim, é importante que cada ser, que cada componente, seja da equipe gestora ou oficineiro, deixe a sua marca no sentido de fazer prosperar o programa. É uma iniciativa do governadinho, mas ele tem que ter esse formato de que, independente de qual que seja o mandato, ele vai continuar a existir. Por vontade da população, por vontade dos artistas e pela importância da educação e da arte-educação como transformação social. Foi a minha porta de entrada mesmo, para conhecer como funciona a arte e a cultura na cidade e também como eu, enquanto artista, poderia entrar nessa cena. Eu trouxe a proposta de performance audiovisual com elementos do Vogue e da cultura Ballroom. Vamos construir junto, né? Acho que essa é a proposta principal da oficina, de ser mais horizontal mesmo. Eles entenderem que a educadora, que sou eu, sou apenas uma mediadora das ações, né? Então, eles que, na verdade, vão levar o carro da oficina para frente. Fico muito feliz por hoje poder fazer parte desse projeto, porque foi algo que sempre foi o meu sonho, do meu agrado, trabalhar com crianças, poder, através de manifestar arte, como arte-educador, né? E a gente vem desenvolvendo o projeto para a molecada, uma pequena sementinha que a gente está querendo que dê fruto lá na frente. Quando foi feito esse programa físico e culturais, por que que bombou? Porque você levar toda essa linguagem gratuito para a população de Araraquara e na periferia, isso é muito enriquecedor, é muito bom. Foi bombástico isso. E a gente tenta manter essa linha desde que eu entrei em 2001 até hoje. Porque a arte cura, a arte salva. E é levando a arte do programa físico e culturais gratuito, de todas as linguagens, com professores profissionais específicos na sua linguagem, levar isso para todo o território de Araraquara, é importante demais. É uma coisa que são sementinhas que a gente vai plantando em 2001, 2021, 2031, 2041. E não importa a gestão que passa, o que importa é estar com esse pensamento de que as oficinas culturais é um programa importante e que ele nunca pode morrer. É isso. 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 E aí